A noite foi longa Impossível acontecer Existe um Deus que não tira os olhos de você De longe, de perto Ele escuta o teu frágil coração antes de bater Mas hoje Ele põe o ponto final E acaba de uma vez com esse momento Essa angústia no teu peito que te faz ficar assim Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final nessa tristeza que ocupava o teu coração Ponto final nessa porta que se fechou Ponto final na consequência que ficou Em tudo isso Ele põe ponto final e acabou Acabou o seu pranto, a porta se abriu A noite foi mar e a alegria mudou Nosso Deus sempre vence o mal Mais uma vez o inimigo perdeu E vou do final Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o fogo Vem com o me peito e nasce-me E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o me peito e nasce-me Vem com o me peito e nasce-me Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final na tristeza que ocupava o teu coração Ponto final nessa porta que se fechou Ponto final na consequência que ficou Em tudo isso ele põe ponto final e acabou Acabou o céu pra tua porta se abriu A noite foi embora e a alegria voltou Nosso Deus sempre venceu mal Mais uma vez o inimigo perdeu E ponto final Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar Ponto final nessa tristeza que ocupava o teu coração Ponto final nessa boca que se deixou Ponto final na consequência que ficou Em tudo isso ele põe ponto final e acabou Em tudo isso ele põe ponto final e acabou Ponto final em tudo isso ele põe ponto final e acabou Ponto final em tudo isso ele põe ponto final e acabou